Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui de volta com José Márcio Camargo, meu colega e economista-chefe da Genial Investimentos. Toda semana a gente se encontra para poder bater um papo sobre a economia brasileira e um pouquinho de política também. Mas hoje, Zé, eu queria começar com a produção industrial, que saiu o número nesta terça-feira, o número da produção industrial, foi a terceira queda consecutiva, uma baixa de 0,3% no mês de julho. O que está batendo mais? É essa guerra internacional? É a economia argentina que está prejudicando as nossas exportações? Ou é o consumo aqui dentro que está fraco mesmo? É tudo um conjunto de coisas. Tudo junto e misturado. É, quer dizer, você tem um problema. A primeira coisa importante é o seguinte, o mundo está desacelerando, em geral. A Europa está crescendo pouco, já está começando a chegar perto de uma recessão. A China está crescendo menos do que a crescer no passado. Os Estados Unidos estão crescendo um pouco menos. Se o mundo está crescendo menos, acaba que afeta a economia brasileira também. E o primeiro setor a ser afetado, obviamente, é a indústria que exporta e importa, tem muita relação com o comércio internacional. O segundo ponto importante é que a Argentina, que é um dos nossos parceiros comerciais mais importantes, principalmente no que se refere às exportações de manufaturados, está numa recessão espetacular. Então, você teve uma queda das exportações da Argentina de mais de 40% esse trimestre, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, você está, como é uma fonte de demanda importante, por exemplo, para a indústria brasileira, afeta o crescimento da economia da indústria brasileira. O terceiro aspecto é que o Brasil continua, quer dizer, está crescendo, mas está crescendo relativamente pouco. Ainda que, como o PIB, o dado do PIB da semana passada veio surpreendentemente positivo. Então, mais, quer dizer, você tem um desemprego muito alto, o desemprego está caindo, mas está caindo devagar. Apesar do desemprego está caindo, os salários estão basicamente constantes, porque a taxa de desemprego é muito alta. Então, a massa salarial está crescendo, mas está crescendo pouco. Então, isso significa também pouco crescimento de demanda. Então, em conjunto, isso faz com que a indústria sofra mais do que os outros setores. Mas, com relação à Argentina, principalmente à indústria automotiva, né? Ou se espalha mais? Não, a indústria automotiva é muito importante, mas se espalha pelo setor industrial, principalmente pelos bens intermediários. O Brasil exporta muito produtos intermediários para a Argentina, insumos, esse tipo de coisa. Então, não tem jeito. Nós vamos ter que enfrentar uma situação na qual o mundo vai estar crescendo pouco e nosso vizinho aqui do lado vai estar numa crise profunda. Agora, Zé, você citou o PIB, a gente não teve a oportunidade de conversar depois que saiu o PIB. Chamou mais a atenção do mercado, dos economistas, o fato da construção civil ter reagido e o fato de investimento ter reagido também. Isso te surpreendeu, foi o crescimento no segundo trimestre de 0,4% na média, os economistas esperavam 0,2%. Isso é uma tendência agora para frente ou foi um movimento pontual? Bom, é impossível saber, né? Quer dizer, o primeiro dado que veio depois do PIB foi o crescimento da indústria que veio negativo. Ou seja, já foi uma coisa meio complicada. Agora, eu acho que tem que pensar um pouco, quer dizer, tem uma coisa no caso do PIB, além de tudo teve um problema complicado que é o seguinte, você tem dois setores industriais, você tem indústria de transformação e você tem minerais, extração mineral. O acidente de Brumadinho fez com que o setor de extrativa mineral tivesse uma queda de 3,8% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Isso significa o seguinte, se você tirar esse setor, que foi um acidente, que não tem nada a ver com a economia, se você tirar esse setor e recalcular o PIB, o crescimento é muito maior do que o 0,4%, é quase o dobro. Ou seja, na verdade, a indústria brasileira no segundo trimestre parece que cresceu muito mais do que todo mundo estava esperando. O curioso é que o dado de hoje, que é o dado de julho, veio tão ruim. Então, o fato da indústria ter crescido no segundo trimestre vai se estender para frente, ou o dado de hoje que é dominante? A gente não sabe, a gente tem que esperar para ver. Mas os sinais são bons, os sinais no segundo trimestre, no começo do terceiro trimestre, têm sido relativamente bons, tanto que a expectativa dos analistas era de que, na mediana das expectativas, era de crescimento de 0,45% da produção industrial em julho. Veio uma queda de 0,2%. Então, você está tendo muita surpresa, é assim mesmo. Quando você volta, quando você começa na retomada, você tem surpresa. Agora, a retomada do investimento é bem animadora, não é? É, é bom. Que mostre uma confiança. É muito importante que tenha um investimento mais elevado. Na verdade, o bom do dado do PIB foi que foi bastante espalhado. Só a extrativa mineral e a agropecuária que tiveram crescimento negativo. Todos os outros setores apresentaram crescimento positivo. Então, quer dizer, esse é um dado super importante. Um outro assunto que eu queria ver contigo é com relação ao dólar. A gente viu que o dólar subiu bastante no mês fechado de agosto e continuou subindo agora no comecinho do mês de setembro, também por causa desse susto. De fora estão vendo duas forças, né? É a guerra comercial dos Estados Unidos e China e também um pouco de Argentina. Apesar de a gente estar mais blindado que a Argentina, não tem mais muito essa de confundirem dos investidores estrangeiros tratar tudo como igual. Pelo menos a gente espera que não, porque a nossa situação de contas externas é absolutamente melhor que a Argentina. Mas como é que fica o dólar daqui para frente? Ele vai cair de novo? Porque eu não vi muita mudança na expectativa no boletim Focus. É, na verdade, eu acho que o compadre do dólar está surpreendendo, a mim pelo menos, mas eu acho que está surpreendendo a maior parte dos analistas. Eu estava com uma expectativa de que quando fosse aprovada a reforma da Previdência, que o real ia valorizar relativamente forte. Quer dizer, eu estava com uma expectativa de que o real podia valorizar para R$ 3,70, por aí, está certo? E está em R$ 4,18. Então, a pergunta é, o que é? O dólar é sempre a previsão mais difícil, é o valor do dólar, está certo? Bom, tem mil coisas que estão acontecendo. Tem essa coisa da guerra comercial, a desaceleração da China, a desaceleração do Brexit. Se teve o problema na Itália, que quase teve que fazer outra eleição, está certo? Tem a coisa da Argentina, tem coisa demais acontecendo no exterior. Além disso, tem toda a instabilidade, quer dizer, a coisa da Amazônia certamente afeta o valor do real. Por quê? Porque você tem toda uma conversa de boicote, o que vai acontecer. Não, eu não acho que não vai ter boicote nenhum, mas isso afeta, porque gera incerteza, está certo? Então, quer dizer, vai diminuir a exportação, porque eu acho que não vai acontecer nada, mas gera incerteza, e incerteza gera a desvalorização da moeda, está certo? Então, tem uma série de fatores que afetam isso aí, por isso que é difícil de prever o comportamento do dólar. Quer dizer, para mim, me surpreendeu. Eu, quer dizer, ainda acho que até o final do ano, se as coisas acalmarem um pouquinho, nós vamos ter alguma valorização do real. Mas, também, o importante aqui é o seguinte, o Brasil parece que entrou numa trajetória bastante interessante em que esse tipo de choque de oferta, quer dizer, desvalorização cambial, aumento de preço de alimento, crise de energia, aumento de preço de energia elétrica, aumento de preço de combustível, esses choques que antes se transformavam em inflação, está certo? De 2017 para cá, esses choques deixaram de se transformar em inflação. Eles afetam os preços que estão diretamente relacionados com eles. Quando você tem uma desvalorização cambial, o preço de produto importado aumenta. Mas, uma vez que compensou a desvalorização, não passa para outros preços da economia. Isso está fazendo, permitindo ao Banco Central reduzir juros apesar desses choques. É a primeira vez na história que o Brasil consegue fazer isso. Consegue ter choque deflacionário e, ao mesmo tempo, o Banco Central pode usar a política monetária para evitar uma recessão. Isso é muito positivo. Pois é, porque em outros tempos a gente via o dólar subir e era aquele barata voa para poder segurar a inflação, porque a inflação vai explodir, mas agora está tão calminha. Ia 40, 25, 30, como na Argentina, é o que está acontecendo na Argentina. Agora, Zé, só para arrematar, toda a influência que a reforma da Previdência teria no dólar, ela já teve ou a votação no Senado muda alguma coisa? Ou já está no preço ou o pessoal ainda está de olho no Senado? Não, olha aqui, quer dizer, teve uma queda substancial na taxa de juros depois da aprovação na Câmara, quer dizer, você estava com taxas de juros em média dos títulos do governo brasileiro, os títulos do governo brasileiro estavam pagando uma taxa de juros em média entre 7% e 7,5%, hoje está pagando entre 5% e 5,5%. É uma redução substancial, dois pontos de porcentagem em 7% é bastante, está certo? Então, esse é um efeito importante. Eu acho que ainda tem algum efeito para vir pela frente aí, não só por causa da reforma da Previdência, mas se continuar na trajetória de reformas que está sendo implementada, começou pelo governo Temer e está sendo continuada no governo Bolsonaro. Então, eu acho que ainda tem, principalmente as taxas mais longas, acho que ainda tem muito para cair. Tá, porque reforma tributária vem aí. Zé, obrigada, viu? A você, muito obrigada. Antes de ir embora, deixe seu joinha, tenho certeza que você gostou desse vídeo. E lembrando a você que gosta de podcast, essa gravação também está em podcast e vários outros programas aqui do canal da Genial Investimentos. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima.